Presidente, quero agregar o tempo de líder, por favor, de forma bem breve. O nosso encaminhamento aqui é não. Porém, fruto de um acordo nosso, com relação ao nosso destaque 558, que fala a respeito do artigo 38A, começamos com o líder Arthur Lira, com o líder Rocha, com o líder do governo. Então, nós, ao percebermos que o texto que está sendo apresentado já contempla no tocante a ampliação dos prazos e também da questão para recursos por parte dos pescadores, dos trabalhadores rurais, então nós retiramos aqui o nosso destaque número 10, mantendo aqui o acordo que foi feito em relação a outros destaques do PSC e também do PRB. Então, nós retiramos agora, o PRB retira o destaque número 10. Obrigado, presidente. A pele, como vai?